O investimento do Programa Mais Genética foi de um milhão até o momento, fruto de uma emenda parlamentar. O objetivo do projeto é a evolução pecuária de leite e de corte em Minas Gerais. Na manhã desta terça-feira, os pecuaristas de Gochupé se reuniram na sede da Imater, no município, para receber o botijão com 60 doses congeladas de sêmen e bovino. O Programa Mais Genética é um programa que veio a partir de uma emenda parlamentar do deputado Emílio Madeira, onde foram adquiridos botijões de sêmen, os aplicadores, os materiais necessários para a inseminação e mais para frente estarão vindo motos para facilitar essa inseminação. É um programa de melhoramento genético do gado aqui da região do sul de Minas. Para os produtores, o projeto Mais Genética é de grande importância. O sêmen distribuído só trará benefícios e melhorias. O sêmen vai ajudar a gente a ter produção maior no ramo leiteiro, ou para corte também. Mas no nosso ramo aqui é mais o leite. Então ajuda a voltar mais o gado. Se tiver o gado mais holandês, acaba que você pegando um sêmen em gir, você acaba voltando o seu gado melhor. E isso aí só vai trazer uma lucratividade para o futuro. Daqui a três anos, por exemplo, esse produtor exceminando uma vaca agora, daqui a três anos ele vai ter uma nuvilha já produzindo leite com quantidade, com qualidade. Isso vai ser muito bom para a região.